E mudando totalmente de assunto, o Rotary Clube de São Sebastião do Paraíso vai promover um almoço solidário no próximo final de semana. Quem traz mais informações é a repórter Stephanie Lohane. A partir das 11 horas deste sábado, dia 1º de maio, o Rotary vai estar fazendo a entrega de marmitas com arroz com frango para estar ajudando nas obras da instituição. Quem vai falar um pouquinho mais para a gente é a Líria. Líria, eu queria que você comentasse com o pessoal para mim aqui como é que vai estar funcionando, quem quiser estar comprando esse ingresso para estar retirando a marmita, com quem tem que falar, onde tem que ligar, como que está funcionando? Isso, agora no dia 1º de maio, no sábado, nós vamos fazer um arroz com frango em prol das obras sociais do Rotary. Será um valor de 20 reais, vai ser uma marmita com arroz, outra marmita com um pedaço de coxa e um pedaço de sobrecoxa e um pedaço de polenta. O horário de retirada é das 11 às 13 horas e está sendo vendido pelos companheiros do Rotary e tem dois pontos de vendas, que é no Amarildo Veículos, na Avenida Monster Mancini, 1383, Vila Dalva, telefone 3531 7832 e na Regiane Imóveis, que é a Rua Pinto Ribeiro, 899 Centro, telefone 3531 7988. Esses dois pontos de vendas, então quem quiser estar ajudando, contribuir, corra nesses dois pontos de vendas, porque praticamente estão esgotados os ingressos. Lili, queria que você falasse um pouquinho também pra gente em relação a essas obras sociais que o Rotary está fazendo. A pandemia começou, as coisas pararam, mas as obras sociais continuaram, né? Vocês não pararam por causa da pandemia. Isso mesmo, nós continuamos de forma online, vamos dizer assim, reuniões, né? Então, todas as terças-feiras nós temos reuniões, tem o nosso banco cadeira de rodas, que ajuda muitas pessoas e nós precisamos sempre de fazer manutenção, porque sempre estraga, né? Às vezes a pessoa entrega, tem algum defeitinho antes de emprestar novamente, nós temos que fazer manutenção. Então, este almoço é para que a gente possa investir nos nossos projetos. Certinho, muito obrigada, Lili, pelas suas informações. Está, então, feito o convite, reforçado, dia 1º de maio, vocês podem, então, na região de imóveis, para poder conseguir o ingresso. Ajudar o próximo sempre é muito bom, né? Com você, Diego. Obrigado, Stephanie, pelas informações. O convite já está mais que feito. No final de semana tem almoço solidário promovido pelo Rotary, aqui em São Sebastião do Paraíso.